Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 2. Hoje vamos construir mais uma casa familiar para o jogo. E eu vou usar apenas conteúdo do jogo, então você vai poder baixar essa casa sem nenhuma preocupação com conteúdos personalizados. Para começar, eu começo colocando esses dois pedaços de garagem. E sim, eu vou baixar ela, mas você pode ver que eu uso um rebaixo diferente e vou conseguir fazer isso através do cheat Bullprop Constraint Fluor Elevation False. Eu já ensinei passo a passo como fazer isso no tutorial de garagens no subsolo, então eu recomendo muito que você acesse a playlist de tutoriais de construção no The Sims 2 aqui do canal. Essa playlist vai estar bem no final do vídeo, então eu recomendo que você assista até o final. Já conhece os parceiros e amigos do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva. Essa casa vai ter uma parte de subsolo. Não chega a ser um subsolo profundo, é um subsolo mais raso. E isso foi na verdade inspiração de casas que o Edu me mandou lá no Discord. Ele me mandou alguns modelos e falou que seria muito legal ver esse tipo de construção aqui no The Sims 2. Como vocês sabem, eu não gosto de copiar as casas assim, iguaizinhas como elas são. Eu gosto de fazer uma versão minha ou uma versão parecida, usando apenas como inspiração. Parte disso, como eu sempre digo para vocês, é porque no jogo a gente tem muitas limitações e não ia ficar muito interessante. E outra parte é porque eu realmente não gosto de fazer as coisas bem iguais. Teve uma época que eu já fiz isso, de fazer construções iguais e eu pegava tipo casas famosas, sabe? Mas no fim eu acabei não continuando com isso, porque dava muito trabalho e eu acabava me estressando muito para tentar manter o mais parecido, o fiel possível. E a gente sabe que muitas vezes no The Sims isso não acontece, principalmente porque o The Sims tem bastante limitações. E em alguns The Sims acaba tendo limitações maiores em certos pontos. Claro que em outros acaba facilitando porque tem outras facilidades. Vocês sabem que eu sempre digo cada versão do The Sims, tem as suas qualidades e os seus defeitos, né? E eu acabo me estressando bastante se eu tentar fazê-las iguais. Mas, de qualquer forma, voltando ao assunto, eu tentei fazer ela usando aquelas casas como inspiração. Então, se vocês gostarem bastante dessa casa, deixarem bastante like e também comentarem bastante, eu vou saber que vocês gostaram. É meu termômetro para saber se vocês gostam ou não da construção e aí eu trago mais construções parecidas com essa. Essa casa vai ser uma casa familiar, como eu disse lá no começo, e vai ter bastante quartos. Mas, a parte que a gente vai ter a área mais social vai ser lá no subsolo. É estranho de falar isso, que no subsolo a gente vai ter uma área social, né? Mas vai ser sim. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que vai ficar isso aí. Agora, eu estou fazendo uns ajustes, porque eu sempre digo para vocês que eu faço as construções antes, eu faço um teste, testo várias coisas. Então, quando eu vou construir gravando aqui para vocês, eu acabo fazendo bem rapidinho. Parece que eu sou, assim, super rápida na construção. Mas isso porque eu já construí ela, às vezes uma, duas, às vezes até três vezes até chegar nesse ponto. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e às vezes no The Sims 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Agora, você pode ajudar o canal clicando no botão Valeu, que fica próximo ao like e doar qualquer valor. Assim, você ajuda o canal e o seu comentário ganha um destaque. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e, se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo. Já conhece as redes sociais do canal? Me siga no Instagram e conheça nosso servidor no Discord. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu realmente recomendo que você entre no nosso servidor no Discord. É uma comunidade onde a gente ajuda com o que sabe e é ajudado quando precisa. Já começo subindo o solo aqui na frente, porque vamos ter dois lances de escada para acessar a porta principal dessa casa. Na parte de baixo, vou usar um tijolinho um pouco mais escuro, que eu vou subir numa parte apenas num bloquinho ali na lateral da casa. Na parte de cima, no geral, vai ser com essa madeirinha off-white e os acabamentos em branco. As janelas vão ficar nesse marrom e também no telhado e em alguns pontos eu vou usar umas aberturas brancas. Vai ser menos, mas eu vou usar. Nos fundos eu vou fazer umas coisinhas diferentes, porque a gente tem essa parte mais baixa ali do subsolo. Então vai ter um acesso nas duas laterais da casa para o subsolo. E para o andar de cima, a gente vai acessar pela escada ali no meio. Eu também vou colocar uma piscina, uma mesa com churrasqueira e as espreguiçadeiras, para deixar uma área bem gostosa para vocês ficarem. Eu coloco cerca-viva em volta ali, na verdade uma sebe né, em volta de vários pontos, principalmente ao acesso ali na parte do subsolo. Eu coloco isso nos dois lados para ficar um pouco mais interessante e com uma meia parede. Aí parece que as plantas ficaram mais embutidas né, fica um efeito bem legal. No subsolo, a gente vai ter a garagem para o lado esquerdo e toda a área social para o lado direito. Vai ser uma área grande, porque aqui vai ficar integrada a cozinha, a sala de jantar, a sala de TV. E nesse L ali na frente, vamos ter um lavabo um pouco diferente. Eu já já vou mostrar para vocês como é que vai ficar esse lavabo. Na escada, eu coloco uma parede ripada, que eu já ensinei como fazer e você pode ver lá nos tutoriais. A playlist, como eu já disse, vai ficar lá no final do vídeo. Na sala de TV e em todo o resto da casa, eu vou usar esse papel de parede de bambuzinho. Aqui eu coloco uma TV com os quadros, os vasos de planta, uma mesinha de centro e um sofá de três lugares. É uma sala de TV, não é uma sala de estar. Mesmo assim, ao lado ali, a gente tem uma sala pequena para leitura, digamos assim, porque tem as estantes de livro. Já na sequência, vamos ao lavabo, que eu falei que seria um pouquinho diferente. Para um lavabo, ele é bem grandinho. Eu vou colocar as bancadas brancas com o tampo preto e eu vou fazer um acabamento ali nessa parte da janela, que ficou um pouquinho mais alto, por conta do nosso nivelamento, já que o nosso subsolo é um pouco mais baixo do que a parte de fora. Também vai ter o vaso, como sempre, uma pia, espelho e uma plantinha para ajudar a deixar um pouco mais agradável. Na cozinha, vamos ter um tijolinho branco, as mesmas bancadas que eu usei lá no lavabo, geladeira, fogão. Os elétrons, em geral, vão ser brancos e eu também coloquei uma paredinha ripada ali para dar como se fosse uma divisória para o restante do ambiente, por mais que não seja uma divisória real, né? Na sala de jantar, vamos ter uma mesa para seis cadeiras, mas se você quiser, aqui cabe tranquilamente uma mesa para oito sims. Então, fica a teu critério colocar uma mesa maior ou menor. Na lateral esquerda, a gente ficou com uma parede ripada que acompanha aquela parte da escada. Agora, vamos ao andar térreo, que é o andar de cima. Aqui, eu faço já uma divisão para os quartos, os banheiros e você pode ver que vamos ter duas suítes do lado direito. Dois quartos grandes para o lado esquerdo. Na frente, na esquerda, vamos ter um banheiro grande e ainda vai sobrar mais um quarto pequeno que depois você vai ver para que ele vai servir. Aqui, eu faço um quarto de solteiro, como eu falei, ele é bem amplo. Então, se você trocar uma mesa, essa mesa de computador, por uma outra cama, vai caber bem mais sims aqui. Tanto nesse quarto, como nesse seguinte, que vai ter a mesma configuração, é apenas espelhado. Então, no lugar de dois sims nesses dois quartos, caberiam quatro tranquilamente. Esse banheiro também é um banheiro grande e confortável. Ele vai atender aos dois quartos aqui que acabamos de fazer. Vai servir como lavabo aqui para frente, porque vamos ter uma antessala, que é basicamente um corredor um pouco mais largo nesse pedaço. Eu vou colocar também um aparelho de som, uma poltrona e um tapete. É um ótimo lugar para fazer algum exercício ou dançar com o seu sim. Já um pouquinho mais para frente aqui, eu coloco um sofá, uma mesinha de centro. E sim, aqui é uma sala de estar, diferente da sala de TV lá embaixo. Aqui, a gente tem a porta de entrada da casa e também a porta que dá acesso aos fundos, pela parte de cima. Atrás desse sofá, eu coloco um aparador bem baixinho, apenas para deixar o ambiente um pouco mais aconchegante. E seguindo nessa parte que parece mais um corredor largo, que tem acesso lá para o andar de baixo, eu coloco também um cavalete de pintura, para dar mais uma utilidade aqui nesse espaço. Nessa suíte dos fundos, eu coloquei uma cama de casal, mas, claro, você pode trocar por cama de solteiro. Aqui, eu pensei como se fosse para um casal de idosos, como se fossem os pais dos sims que moram nessa casa. Já ao lado, temos uma suíte um pouquinho maior. Ela é basicamente a mesma coisa, porém aqui temos um pouco mais de espaço e eu coloquei uma escrevaninha, essa mesinha para o computador. Os dois quartos contam com um banheiro do mesmo tamanho. E agora chegamos ao último quarto, aquele que eu falei que seria um pouco menor. E aqui, eu resolvi fazer um quarto de bebê. Mas, se você não tiver um bebê ou não tiver tanto sims, eu recomendo que você abra esse espaço e faça um closet para esse quarto de casal. Vai ficar bem legal. Ou também, quem sabe, um escritório, algum lugar que seja muito útil, quem sabe até uma academia. Esse lote, assim como todos que eu faço, estão disponíveis para download gratuito lá no blog. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga, dê sim os dois. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal. E são um incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo! E aí